Eu vou falar para você, mano. Minha avó, tipo assim, no funk mesmo, ela não pá, mas já pulou em várias balas para mim. Várias balas. Do pipa que os moleques iam tomar e ela pulava na bola? Não, não, eu digo assim, mas é porque eu tive uma infância problemática, uma infância também dificuldade, tá ligado? Então, várias fitas, mano, que eu, tipo, é por isso que eu sou bem fechadão, tá ligado? Algumas fitas que eu prezo muito a integridade da minha família, tá ligado? Eu prezo muito o amor e o carinho que eles sempre me deram em meio aos conflitos, às brigas, tá ligado? Alguns problemas. Não era nem para mim estar vivo aqui hoje, não era para mim nem ter começado minha carreira de MC, só Deus sabe, tá ligado? Então, graças a Deus, hoje somos vencedores e somos vencedores e as minhas lutas, as minhas trajetórias, tudo que eu passei me faz ser um homem, o meu filho, minha família, as dificuldades, tudo a gente consegue hoje em enxergar de outra forma e levar isso como lição. Então, não tem muito para falar, não, é só agradecer, só agradecer. Caramba, ô Cruze, só história boa aí na mansão, né, pessoal? E é, tipo, é bom vocês falarem isso, pai, porque até eu mesmo, Olivinho, a gente conhece você só como o Olivinho atual, né? Então, às vezes acha que tu, né, pô, Olivinho é mala, pô, Olivinho não tem história, já nasceu estourado. É, não, é porque é foda, mano, é foda porque, tipo assim, meu pai, hoje em dia ele é outra pessoa, tá ligado? Hoje em dia, graças a Deus, é a religião, tá ligado? Jesus Cristo salvou e ajudou. Hoje o meu pai, meu, é um exemplo de pai, tá ligado? Só Deus sabe que a gente passou juntos, momentos de dificuldade, momentos também que eu dava muito problema. Já fomos quatro vezes no fórum, quase eles perderam minha guarda, tá ligado? Então, tipo, e meias dificuldades também, né, porque o desemprego, o desemprego desestabiliza um pai, o desemprego desestabiliza uma mãe, porque é muitas responsabilidades, tá ligado? E ainda mais com o filho que ainda, às vezes, age inconsequentemente, porque é criança, é impossível e ainda tem um problema de déficit de atenção, entendeu? Então, é, mas, graças a Deus, hoje estamos aí, e Deus nos ergueu e sempre está ensinando a gente, porque nós não estamos ausentes de erros, né, mas podemos diminuir eles, né, e seguir firme e forte. Vamos juntão. Isso é louco, só história. E vai falar um pouco mais do Minha Vida, porque se eu falar um pouco da minha vida, já morei em tudo quanto é lugar, graças a Deus, e... Só história. Hoje estamos aí.